Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, tudo bem com você? Espero que sim, comigo tá tudo jóia e é um prazer poder receber você mais uma vez aqui no nosso espacinho. Galera, é o seguinte, hoje a gente volta com The Witcher 3 e eu tô fazendo alguns vídeos, né, mediante ao que vocês têm dúvida e perguntam pra mim, né? Nesse vídeo em questão, como vocês já viram na thumbnail, no título e tal, eu vou mostrar pra vocês onde encontrar a fórmula de nigredo. Nigredo é um item que você vai utilizar pra confeccionar armaduras e também armas no game, tá? E eu quando me deparei com essa necessidade a primeira vez, eu fiquei desesperado até encontrar realmente onde eu poderia farmar, farmar não, na verdade, onde eu poderia encontrar a fórmula e produzir o nigredo, assim como a gaivota branca e outros itens também, tá? Se você tem dúvida sobre como encontrar algum tipo de material, algum item específico, comenta nesse vídeo pra que eu possa te responder, tá? E se eu ver que vale a pena fazer um vídeo, eu faço um vídeo também, não tem problema nenhum, tá bom? Conto com o seu like agora desde o início do vídeo, ajuda demais o meu trabalho, se não for inscrito, quem sabe não é hoje o grande dia, né? Se inscreva, vem pra cá, vai ser um prazer poder te receber todos os dias, tá? Compartilhe esse conteúdo com quem você acredita que possa também curtir esse tema, tá? E se fizer sentido pra você, torne-se um membro ativo no canal pra ajudar, né, a gente na linha de frente a manter o canal, essa é a verdade, e também receber benefícios exclusivos, tá bom? Então, bora lá, vamos lá, sem mais delongas, né? Eu vou mostrar pra vocês a localização, o lugar onde você vai encontrar a fórmula, né, do nigredo. É aqui em Novigrad, ou Velen, tanto faz, os dois fazem parte praticamente do mesmo mapa, né? Ahn, você precisa vir exatamente aqui, pessoal, ó, nesses suprimentos alquímicos, é um vendedor que tem aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, você pode pegar uma dessas viagens rápidas aqui, beleza? Pra chegar até o lugar, eu vou marcar um ponto aqui. E eu vou pegar esse Hector Tom. Vamos lá. Caras, eu tô gostando demais de fazer conteúdo de The Witcher, espero que vocês estejam curtindo também. Esse é um game que desde 2020 a gente tem trazido bastante coisa, aí demos uma parada por conta do anúncio, né, da nova geração e tal. E tá sendo maravilhoso, velho. Deixa eu pegar aqui, agora, né, trazer de volta. Tá sendo muito bom. Deixa eu só colocar o HUD de novo, pra eu não me perder. Lembrando que os vídeos de armadura estão quase prontos, tá? Foram 25 vídeos com o maior número de detalhes possível sobre as armaduras de bruxos. Eu tenho certeza que vai ser atemporal no canal. E você estando aqui, né, pra poder ver com a gente esses vídeos, vai ser muito bom. Mesmo que você já conheça o jogo de cabo a rabo, já saiba tudo, já tenha pego tudo. Quando a gente lançar esses vídeos, cara, venha ver, tá? E venha também me ensinar, porque pode ser que um ou outro vídeo não fique bacana, né, e você fale pra mim... Ô, Calil, é desse jeito, é daquele outro jeito. E aí eu vou aprendendo, tá bom? Vamos lá, vamos lá, estamos chegando já, ó. Chegamos, é aqui, ó. Estão vendo aqui? Ó, é nessa cabana que a gente vai encontrar o vendedor, não só desse item, mas de outros também, tá? Ó, ele ali, ó. Lobo branco, lobo sábio. Do que o lobo precisa? Alguns ingredientes de poção seriam bem-vindos. Me mostra o que tem. Ó, ele tem bastante coisa, bastante pergaminho pra você comprar, né, os diagramas, pra você fazer uma porrada de coisa, galera. Mas o que a gente tá procurando, ele tá aqui. Olha aí. Fórmula de Migredo. Fórmula alquímica. Usado em alquimia pra produzir misturas. No meu caso aqui ele tá mostrando 99 coroas, beleza? Comprei. Agora eu vou aqui em alquimia. Substâncias alquímicas. E a gente tem lá embaixo o Migredo, tá? Agora você pode produzir o Migredo no seu game pra poder incluir, né, poder ter material de criação suficiente pra poder fazer uma ou outra peça que exige esse item, tá? Os materiais, os ingredientes, né, de criação pra Migredo, todos são vendidos nesse mesmo cara, beleza? Se você não tiver, por exemplo, olho de corvo, fibra de rã, pétalas de eléboro, corniva e fruta de baliça, vocês só precisam comprar nesse mesmo cara, tá bom? O único item que ele não vende porque você tem que produzir é a gaivota branca. Calil, não faço ideia do que é isso. Não sei onde eu encontro esse gaivota branca. Cara, é bem simples, tá? A gente tem, assim como o Migredo, você precisa encontrar o diagrama da gaivota branca, produzir com os itens dela. The Witcher é assim, né, a gente sabe que é um game que ele não entrega pra você as coisas de maneira fácil, né, você tem que penar. Então, a gaivota branca, a gente tem um vídeo já completo no canal, mostrando passo a passo de como você pode conseguir montar a sua. Então, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá bom? Vão lá, encontrem, produzam a gaivota branca, venham nesse cara, compra a fórmula do Migredo, compra todos os itens que estiver faltando depois de já ter produzido a sua gaivota branca, que nesse caso exige, né, só uma, tá bom? E aí sim, você vai conseguir fazer o seu Migredo. E acredite, você vai precisar disso, tá? Eu deixo esse tipo de vídeo, eu sei que não dá muita visualização e tal, mas é importante porque uma ou outra pessoa precisa. Quando eu precisei montar a gaivota branca pela primeira vez, eu não tinha nem canal, procurei no YouTube, achei. Quando eu precisei montar o Migredo, eu achei também. Então, eu quero fazer parte dessa galera que ajuda com itens mesmo pra criação, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam do lugar. Deixa eu sair daqui. Até logo. Olha lá, compramos, né? Peraí, 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 peraí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem mais algumas coisas aqui, vamos furtar o velho. Mano, e é isso, ó. Essa é a casinha dele. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Vivam pra detonar. Valeu, galera. Até a próxima, se Deus quiser, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.